ajude o nosso canal crescer deixando like nos vídeos e não se esqueça inscreva-se no canal games bks agradece vamos começar a jogar o jogo do monstro segura o x bento segura o x onde a manuela será a monstro vai escolhe mano vai lá vento é você vai começar não olha para trás você é a monstra manuel não olha para o seu rabo hahaha vai manuela da cabeçada no avião vai bento escapa das naves bem foge bento Olha a Manoela Não vai me bater Sei lá Derrubando os prédios Tá na hora Tá na hora da batalha Bento contra a Manoela Os Power Rangers Vai Bento, joga as coisas nela Ela tem que escapar Ai acertou Errou Errou! Ah, minha senhora! Errou! A verdade é a vencedora! Ah! 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 Agora eu só vou fazer! Ah! 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 Ah!